O que é isso? Aí cê tá ligado num MC Mas pode ir pra parceiro Que esse cara nem é MC Não é MC Não tem conteúdo Pode ir pra parceiro que eu te mato E hoje cê fica mudo É grego mas o vulgo é vitão É quadrinho e hoje eu venho com a força de sanção Só pra você ver que é tipo o Maurício Você tenta comigo Hoje cê tá entendido porque Você é mané, você tá de ré Você sempre vai ser pra mim Só mais um Cé Vai cair, fazendo o free Você tenta bolar do moleque Consiga você, nunca se vai ser pra MC Pode ir pra parceiro, é só improvisado Vem com a força de sanção Com o cabelinho raspado Aí não dá meu parceiro Vai chegar aí, Manu E pode ir pra parceiro Hoje sua vida tá atrasando Mas primeiramente cê não é Sujeito homem, a força do cabelo Eu passei pro microfone Então cê não tem só que cê cai Já falei menor da tensa pro seu pai Sua força máxima não é a minha mínima Pode ir pra parceiro que hoje não contém a cima Então mano, hoje cê desanima Porque na batalha eu não vim pra matar e sentir a vida Cala a boca que você não vai além Não tenho rima, tenho métrica flow Só tenho que cê não tem Isso que é fala, então aprende Ou então moleque, você tá ligado Eu só quero saber porque você tá rimando E a cultura do hip-hop me envergonhando Então se direita, e agora você respeita Você tá ligado moleque Só com um soco aqui já te deita Bagulho que é louco Você tá ligado moleque Que você é vacilão Agora com mais que eu faço Tem captação porque é chacina Hoje é obra-prima Você quer rimar comigo Já vira as esquinas Pode ir pra parceiro Cê só fala as nele Eu lembro de Camila Cê bebeu Hoje cê cai de primeira Aê parceiro Então o nóis vai trocar de um Pode ir pra parça Que na minha frente O Alô é o milho Ele vem Com a peita da start Então parceiro Pra mim Você só lembra O restart É emo Memo Cê tá ligado Parça Que eu chego Sempre aqui desenvolvendo Fala a boca Que você nunca Que vai aguentar O ataque Só que pra sua vida Não vai ter botão Onde restart Fica suave Que a verdade É que flutua Eu venho com dinade Porque tenho visão de rua Pode ir pra Que eu chego É bem astuto Não tem botão restart Porque é Nintendo E tem o modo turbo Aê cê tá ligado Pode ir pra parceiro Que aqui Cê só chega É decorando Cala a boca Cê não entende Do improvisado É mal do turbo Porque cê sente Os versos turpinados Bagulho que é foda Fica de lado E hoje eu tô A mais de cem Só com os versos aspirados E hoje barça Cê arruma o conflito Quero ver cês me pegar Com o gelete Com o nitro Aê Tipo zanho de gado E pode ir pra Que o Alan Entra em anonimato Tá com esse gelete Na pista E vamos ver Concorre mais Fiz Vai Fiz Vem na pista Chama Terceiro Não Terceiro Vem começa Vem começa Tô olhando no olho Cês ouviram Cês já sabem Como é que funciona Pela ordem Barulho para F19 Show Barulho para Grego Agora fodeu Terceiro Terceiro Cês saem Numa quinta-feira A noite Frio Pra fazer Uma pataquada Dessa Cês são tudo Maldosos Jesus tá vendo Vai ser tudo Cobrado Na hora do julgamento Para ou empa Vai Quem vai Terceiro Indecisivo Rão de Grego Na voz Vai DJ Hoje é pegada de gigante E pode ir pra que nós Chega meio no pique gang É pega no pique gang Então parceiro Hoje não vai adiante Pode ir pra ideia Diamante Diamante Pode ir pra tu astuto Então hoje nós chega com o versinho Que é sempre o mais bruto Tá ligado parça Não improvisado Versinho bruto E pode ir pra nunca Vai ser lapidado Nunca vai ser lapidado Porque se não tem valor Tenta comigo Você arranca Caô Você entende? Agora eu falo Nessa fita mano Rap improvisado Porque eu tô desenvolvendo A pegada é de gigante Pra um MC Com talento tão pequeno Isso que é foda Então cê sai daqui Já falei menor Que cê nunca vai ser MC Por isso parça Na minha frente Cê se fudeu Não é caô É causa Eu sou a criação de um deus Aê cê tá ligado Mano é tipo referência grega Cê tá ligado Que hoje cê só arrega Então salve pro vaco O cromossomo Se você só rompeu Só pra cagar no trono Bagulho que é toda chapa Eu sou cruel Só que nem no fogo Cê faz seu papel Tá ligado parça Aqui o V de coração Dou uma bica dos eus E faço ele de animalzinho De estimação Aê cê tá ligado Esse é o conteúdo E pode ir pra parceiro Hoje cê fica mudo Cala a boca Que eu sou notório Não brinca as eusotispam Que você vai chorar No purgatório Isso que é louco Então pega na referência A mitologia Só que cê não tem Essência grega Pela ordem Barulho para grego Show Barulho para F19 Barulho para F19 Barulho para F19